As obras são ferramentas. A surpresa e o assombro que, eventualmente, se a coisa funcionar, elas possam trazer, tem um sentido liberador. A minha inquietação pode ser também, de alguma forma, a do observador. E ali é um espaço onde nós vamos, de alguma forma, dialogar. O José da Macé, no Motocontínuo, é a exposição mais abrangente da obra do artista realizada até hoje. Reúne cerca de 80 trabalhos, produzidos desde 1989, no início da trajetória profissional do artista, até peças desse ano, 2021. E cada obra, cada enunciado, cada momento, possuía uma circunstância muito particular, um contexto. Então, de alguma forma, você tem a queda do Muro de Berlim, as Torres Gêmeas e a pandemia. Embora seja sempre estático, ele parece guardar no seu interior uma motricidade contínua. O título José da Macé no Motocontínuo chama atenção para isso, para essa ideia, para essa virtualidade de movimento que os trabalhos parecem operar, mesmo quando são estáticos. O título José da Macé.